Vamos carregar essa carcaça aqui, eu vou fazer uma trepe pra galera, haha, eu vou colocar essa carcaça no meio da estrada. Quando chegar algum utaraptor, ou até um tenonto mesmo passando por ali se assustar com a carcaça, ou no caso de um carnívoro tentar devorar, eu pego o cara. Zoeira, capaz, só vou botar no meio da estrada mesmo, mas ia ser uma excelente trepe, né? E eu preciso tomar água urgentemente, na real eu vou deixar bem escondido aqui, não vou fazer isso não, seria, sério, seria muito, muito horrível, mas é uma boa estratégia. Pronto, coloquei aqui, vamos comer agora, se alimentar, até porque eu tô com muita fome, vamos lá, vamos comer, aí, pronto. Eu sei que aqui é território dos utas, mas eu vou tentar chamar a atenção de algum uto, vamos gritar, vamos ver. Beleza, eu sei que o pântano é aqui do lado, então é bom pra gente, além de se limpar, também saciar a nossa sede. Eu só não sei exatamente pra onde é que é, eu vou utilizar o faro aqui, vamos lá, vai faro, funcione. É isso aí, parar aqui, ó, aí, vamos tomar água agora, bom, agora a gente se refresca aqui com uma aguinha, bem deliciosa. Caraca, já tava ficando com muita sede. Tava farejando aqui, encontrei uma carcaça, tá bem aqui na frente, eu acho, deixa eu saltar aqui, peraí. Saltei, aí, ó, é por aqui, ó, ali, ó, eita, já ia passar. Olha só, tem o filhotinho do Uta, vou mandar aqui um grunidinho pra ele. Peraí que a carcaça é minha aqui, amigão, valeu. Ladrão. Muito obrigado, vamos levar embora aqui. Furtei a carcaça do outro Uta ali, filhote, coitado, velho. Vamos levar embora. Eu vou deixar mais, na verdade, eu vou deixar ela mais visível aqui. É, muito bom. Mais pra cá, ó. Não, ali, vou deixar bem ali, ó. Aonde a gente pula, porque qualquer coisa, se chegar o Uta, eu salto pro outro lado e já era. Deixa o carcaça. Mas vocês sabem que tem Uta os X, né, que são meio agressivos mesmo, então, a gente tem que ficar ligado. Aqui, eu vou trazer pra cá. O Tia tá me seguindo? O Tia tá me seguindo aqui. Coitado, eu vou deixar aqui. Beleza, tá aí, ó, arremessei. Tá ali brincando? Ah, vou brincar com ele também, então, ó. Aqui pra ti, ó. Ó, mostrar que eu sou de boa. Ele tava comendo, o nariz dele tá todo sanguentado. Vou comer aqui porque eu preciso, amigo. Vamos lá, vamos se alimentar. Aí, ó. Vou ficar aqui com ele um pouquinho, aí depois eu saio correndo qualquer coisa, procurar um piteira, ou... Ih, rapaz, acabou. Desculpa aí, cara. Lamento. Acabou aqui. Vou só pra... Ah, peraí, peraí, peraí. Eu ia dizer que eu ia saltar pro outro lado e correr, mas não. Vou tomar água primeiro aqui. Olha, sumiu, velho. Foi embora. Não acredito nisso. Ih, rapaz, coitado. Será que ele achou que eu ia comer ele? Depois que a carcaça subiu, vou deixar ele livre. Vou voltar agora pra estrada onde a gente tava no nosso território. Agora é nosso, né? Vocês sabem. Aqui é o pântano ainda? É, aqui é o pântano. Opa, tem... Ô, louco, tem... Eu não conhecia esse riozinho aqui. Olha que interessante. Bonito! Encontrei o Zara aqui novamente e também o Will. Ele tá aqui com a gente e a gente tá caçando um tenontossauro que tá aqui no meio do pântano. Eu só não sei exatamente aonde ele tá. Eu acho que é pra cá, ó. Vamos ver. Será que é por aqui? Vou dar um grito. Ele tava respondendo o nosso grito. Encontramos aqui o tenontossauro. Ele tá no meio do mato, escondido. Ali, ó. Tô vendo. Aí, ó. Gritei. Bora, bora, bora. Ih! Caraca, quase pegou. Opa! Vamos lá, vamos pegar. Aí, mordi. Será que acertei? A gente pode tentar pegar o filhotinho aqui, ó. Vamos pegar o filhotinho. Morde o filhotinho. Isso aí. Vamos derrubar o filhote também. Ou só o filhote ou o grandão. Na verdade, o bom seria derrubar esse grandão, né? Realmente. Então vamos focar o tenontor grande. Aí, eu vou, vou. Aí, acertei. Ah, cai, velho. Cai. Isso aí. Morde ele. Aí, mordi. Ai, caraca. Boa, 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 boa. Aí. Muito bom, muito bom. Caraca, eu já tomei uma. Legal aqui. Vamos bora uma. Aí, 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 aí. Vamos ficar com calma. Será que ele tá caindo? Eu não sei se ele tá caindo. Ô, 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 ô. Opa. Eu tô ficando cansado. Aí, o Will vai tentar mais um ataque ali. Vambora, vambora. Aí, mordi. Será que a gente vai conseguir derrotar? Eu não sei. Aí, mordi de novo. Acertei ele. Ah, agora tá pegando. Agora tá pegando. Acertei outra. Aí, acertei mais uma. Acertei outra. Vai cair. Aí. Aí, aí, aí. Caraca, quase que ele me acertou, velho. Ele tá cansadão. Boa. Vamos pegar, vamos pegar. Ele tá correndo. Aí, mordi de novo. Caraca, velho. Esse cara não cai? Esse cara não cai, velho. Ele não cai. Vamos deitar aqui. Se afastar um pouco mais pra deitar. Aí, ó. Pronto. Vamos recuperar um pouco. Tá difícil, galera. Tá difícil. A gente devia ter pego o pequeno. Seu miserável. Vamos atrás dele. Vamos voltar a atacar. Vambora. Opa. Opa. Mais uma mordida. Acertei? Acertei. Acho que acertei. Boa, boa, boa. A gente tá indo bem até. Ih, peguei no... Aí, conseguimos. Aê. Muito bom. Boa, galera. Excelente caçada. Excelente caçada. Aí, a gente podia ter pego aquele filhotinho. Mas, no final das contas, nem precisou. Aí, ó. Excelente. Muito bem, time. Muito bem. O pessoal aqui, feroz. Monstruoso. Tão devorando. Deixa pra mim aí, galera. Calma. Deixa eu devorar também. Eita, vamos com fome. Sério. Aí, vamos comer tudo agora. Ó, o filhotinho deitou. Maravilha. Eu deixei meus amigos comerem. Isso aí. Quase devoraram tudo. Depois a gente vai lá no pântano e toma água. Eu tô aqui com o pessoal e acabamos de escutar um pterossauro de novo. De novo. Tá até o da hora aqui que eu vi ele. Só não sei qual desses outros é ele. Vamos dar um grito aqui? Vamos ver. Ué. Eu tinha escutado pra cá, o piteiro. Será que ele vai aparecer? Foi por aqui. Tem que ficar olhando no céu, né? Porque piteiro geralmente fica só voando. Abre o olho. Bora, 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 bora. Será que ele tá aqui? Eu tenho que ficar de olho também com a minha fome, porque... Eu tô ficando com muita fome, velho. Vamos ver o que foi. O zack correu pra cá. Eu estou sentindo uma treta. Eu acho que eu vi. Ele tá por aqui, ó. Eu não tenho certeza. Eu acho que eu vi. Tá pra cá. Vamos correr. Será que ele tá aqui ainda? Eu escutei um bater de asa sinistro. Cadê, cadê, cadê? Ali, ó. Olha lá o piteiro voando. Olha lá, ó. Caraca, encontrei o piteiro. Ele tá aqui. Ali ele, ó. Olha o piteiro aqui. Caraca, ele tá voando em cima da gente. Ali ele, ó. Caraca, vou atrás, vou atrás. Ele tá fugindo de nós. Vou caçar o piteiro. Ah, ele tá fugindo, velho. Volta aqui, piteiro. Não vai fugir da gente não, Manolo. Ele é rápido, né? Rapidinho. Vamos ver, será que a gente consegue caçar? Nossa, ele tá no sol, velho. Quase me cegou aqui. Vambora. Vamos atrás dele. Ele tá indo pro meio do mato agora. Eu acho que ele vai ir naquela planície. Que é onde é o território dos ultrapitores, né? Ali ele voando. Persecção ao piteiro. Tomara que ele desça. Ali, ó. Ah, velho. Ali? Ah, voltou. Deu um olé na gente. Ué. Uma dádiva dos ninjas. Vamos mandar amizade. Amizade, piteiro. Fica tranquilo. Olha o Max aqui também. Amizade, piteiro. Amigo, amigo. Manda amizade. Perseguindo piteiro, velho. Tá, piteiro voou lá agora. Foi embora. Voar, voar. Subir, subir. Vou deitar aqui. Tô ficando cansado já. O cara tá indo embora. Tá deixando a gente. Ah, não. Tá vindo pra cá, ó. Vai dar arrasante. Ih, rapaz. Ataque da piteira. Ataque da piteira. Ah, canto. Tenta pegar ele. Manda amizade e depois ataca, né? Tá louco. O pessoal tá correndo aqui sinistramente. Volta aqui, piteira. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Não, ele tá indo muito longe. O pessoal tá perseguindo ainda. Nossa. Caraca, não tem como pegar aquele piteira, velho. Ele vai ficar voando pra sempre. Vai tá voando ali. Caiu com o atropeleio da hora. Vambora, vambora. Caçadores de piteira agora. Em busca da carne perfeita. Parece que o piteira vai pousar agora, eu acho. Ele tá girando aqui, parece um urubu. Eu acho que ele vai querer tomar água. Ó, passou voando aqui. Será que ele vai tomar água? Não sei, ó. Tá aqui em cima ainda. Tá indo pra lá agora. Ô, louco. Aí, pronto. Vou deitar aqui e descansar. Infelizmente, não conseguimos pegar o piteira. Ele já desapareceu. Foi embora. E é isso aí, né, galera? Bom, então a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário. E se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui. Ó que bonito. Ele voltou aqui agora. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri